A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Quem é que está aqui hoje que tem necessidades? Está muito certo, não é muito certo. Eu também, posso levantar-vos, não é problema. Todos nós temos necessidades. Isso quer dizer o que? E que Deus ainda está a trabalhar connosco para o suprimento dessa necessidade, certo? Se agora vier aqui um irmão dar-me testemunho, como Deus abençoou e supriu essa necessidade, como é que ia ser aqui dentro? Puxa. Deus já atendeu à oração daquele irmão. Olha como Deus abençoou aquele irmão. E eu continuo a orar e continuo à espera da resposta de Deus. E depois vai outro irmão dar testemunho. Olha. Deus ajudou outros meus irmãos. Olha para mim. E às vezes sem querer. Os irmãos não fazem isso para o próximo, mas sem querer. O que é que se está a fazer com este tipo? Vem cá dentro. Não mintam. Está bem? Se isso acontece. Porque a gente, uma coisa é porque a gente desejava, porque a gente também deseja ter os nossos assuntos resolvidos, certo? Mas quando isso é um bocadinho de... Começa a trazer dúvidas à nossa vida. Como se Deus tivesse uns filhos preferidos. Mas não a mim. Olha como é que... Como é que aquele irmão fez? Para Deus lhe dar a responder. E começamos a colocar em causa. Alguns colocam em causa. Eu se calhar não estou a fazer a coisa certa. É incrível que pareça algumas pessoas até o orar. Acabam por achar que têm de orar de determinada maneira. Porque assim... Pelo menos foi assim que o outro irmão orou. Então foi assim que ele obteve a resposta. As pessoas perdem-se no entendimento. Porquê? Por causa de uma coisa simples. Que as pessoas não se apercebem. É que continuam a olhar para a sua necessidade. Uma prioridade. E isso nós já falámos logo no iniciozinho. Jonas nem percebeu a bênção que ele foi àquele povo. Estava tão entranhado nas suas próprias ideias. Aquele povo arrependeu-se porque Jonas levou a palavra lá. Ele até podia fazer uma coisa muito gira. Porque alguns fazem. Mas isso não se deve fazer. Mas ele podia até fazer isso. Já que ele não estava... Ele estava a apanhar bonés sobre aquilo que Deus estava a fazer. É mesmo que agora... Ele podia fazer ao contrário. Yeah! Fui eu! Fui eu que veio a mensagem. Sou muito bom! Eles arrependeram-se. Mas foi porque eu fui lá! Se não tivesse sido eu... Eles iam morrer todos. Eles agora vão viver... Porque fui eu! Para concluir... Deus está-nos a ensinar que... Não é acerca de nós. Eu lembro-me quando... Falar de Jesus. Olha, Jesus veio à terra. Pegar o preço por nós. Se fosse acerca dele, ele nem sequer capunha aos pés. O nosso Senhor salvador... Todos nós... Amamos. Desejamos. Pelo qual nós somos salvos. Libertos do pecado. Isso é fantástico. Mas se ele tivesse a olhar só para ele... Jesus já era o centro... Desde o princípio das coisas. Ele já tinha o destaque... Antes de todas as coisas. Ele não precisava... Nada... De vir ao mundo... Fazer fosso o que fosse por nós. Até porque a humanidade... Vivia em pecado. Ele pedia muito bem... Por quê? Viver uma vida miserável... Como aquela gente lá vive. Eu vou lá sair do meu lugar de glória. Não fiz nada de errado. Tudo o que eu faço é perfeito. Oh pai... Passa de mim esse cálice. Em vez de ele orar caí-se na terra... Passa de mim esse cálice pai. Ou... Então pai... Eu até fazia isso... Mas o que é que eu ganho com isso? Nós ainda... Algumas pessoas... Eu quero alertar essas pessoas... Ainda andam a ver o que é que podem ganhar com o quê? Ah eu faço... Mas eu tenho de ver um benefício. Porquê? Não consegues ser imitador de Cristo? Tudo o que fazes é para ver se consegues ganhar alguma coisa a mais. Pensar em ti mais. Por isso que às vezes é muito mais fácil falar do Jesus que é o Senhor. E Salvador. E o pessoal fica só no Salvador. Se parte do seu Senhor e na nossa vida é nós sermos imitadores dele. Uma das grandes áreas. Eu quero dizer isto... Irmãos... Quando nós conseguimos ganhar este coração de Deus. Que não é acerca de nós. Mas que é acerca da sua vontade em nós. Mesmo que pareça difícil. Nós sempre vamos ser pessoas satisfeitas. Realizadas. Felizes. E vamos ter... Porque Deus acrescenta na nossa vida. Tudo. Tudo aquilo que nós precisamos. Consegues pensar naquilo que tu neste momento precisas. Pensa lá nisso. Precisas. Deus acrescenta. Consegues pensar nisso. Estás mesmo comprometido com Deus? Queres mesmo fazer a sua vontade? Vais pelo menos dar passos nesse sentido? Porque nenhum de nós é perfeito. Mas será que podemos dar passos nesse sentido? É porque ele diz que nos acrescenta as coisas. Quando nós falamos de buscar primeiro o reino de Deus. Que seja realmente porque nós o queremos buscar em primeiro. E não porque estamos à procura primeiro. Daquilo que ele diz que nos acrescenta. Se não continua a ser acerca de nós próprios. Buscar primeiro. Olha, independentemente do que nós pudéssemos vir a venunciar com isso. Fazer a sua vontade. Experimentar. Ter essa experiência com Deus. A promessa está lá.